Pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi invadir o estúdio da EGAP para responder às dúvidas enviadas por três colegas para o Conexão Servidor, enquanto a nossa equipe se prepara para uma nova gravação. Vamos lá? E a primeira pergunta é, o servidor público do estado de São Paulo pode se aposentar pelo INSS por idade e também pela São Paulo Previdência? Bom, vamos esclarecer aqui que poderá se aposentar por idade pela SPPREV o servidor público estadual que completou 65 anos no caso dos homens e 60 anos no caso das mulheres. Além disso, o servidor público estadual ainda deverá ter completado 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo ocupado no momento da aposentação. E, finalmente, a aposentadoria pela SPPREV não impossibilita a aposentadoria por idade pelo INSS, desde que você também preencha os requisitos necessários para se aposentar. Agora vamos para a segunda pergunta. Olha só, o cálculo dos seus proventos a se aposentar será feito com base em quanto você recebeu no mês anterior a solicitação de aposentadoria, mesmo que você já esteja recebendo o abono de permanência. Após a data de solicitação da aposentadoria, as remunerações recebidas não serão consideradas para fins de cálculo. Para algumas carreiras, como por exemplo a de escrivão de polícia, agente policial, técnico de apoio, dentre outras, o cálculo do valor dos proventos deverá considerar o nível em que se encontra o servidor ao solicitar sua aposentadoria desde que tenha completado 5 anos nesse nível. Caso contrário, será considerado o nível anterior para o cálculo do valor do benefício. E a última pergunta a ser respondida é Você poderá se aposentar e continuar em atividade. A aposentadoria espontânea não resulta na extinção automática do contrato de trabalho do servidor público seletista. A súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho e também o parecer PA 42 de 2012 da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo modificaram entendimento anterior e fixaram orientação no sentido de que a aposentadoria voluntária do empregado público vinculado à administração direta ou às autarquias e fundações públicas estaduais não implica na extinção do seu contrato de trabalho, nem a nossa Constituição Federal proíbe ao servidor receber sua aposentadoria do INSS e a remuneração como empregado público. O impedimento expresso no parágrafo 10 do artigo 37 da Constituição da República não atinge os empregados públicos aposentados pelo regime geral da Previdência Social Essas foram as dúvidas encaminhadas pelos nossos colegas Maria Conceição, Áurea e Diógenes A vocês o nosso muito obrigada!